fala pessoal bom dia estamos aqui hoje com fiat fastback 1.0 3 cilindros turbo mesmo motor que equipa fiat pulse dando mau cheiro de combustível certo às vezes chega em casa e desliga o carro sente que é cheiro forte de combustível onde está a causa desse problema nesse vídeo vou estar explicando para vocês eu estou com a peça aqui na minha mão acabando de resolver ele seja bem vindo sou professor mecânico parceiro pessoal esse motor estava dando um cheiro forte de gasolina fastback toda vez que nós chegava em casa causa do problema está aqui na minha mão aqui ó é o eletro injetor porque tá vendo aqui essa borracha azul na ponta do bico injetor certo essa borracha que faz a vedação do combustível tá vendo que essa borrachinha ela ressecou com o tempo começou a vazar gasolina por aqui ó entendeu e aí não pingava no chão entendeu mas dava um cheiro muito forte mesmo a funcionava perfeitamente para solucionar que nós teve que fazer trocar os três bicos dele entendeu os bicos localizados ali atrás ali dá um pouco de trabalho entendeu tivemos trocar os três bicos porque veja bem essa borracha que você não vai achar o reparo dela para vender separado então você tem que comprar o bico completo na fiat entendeu detalhe importante esse bico da injeção direta aqui em cima você tem uma idéia de trabalho de 200 a 300 bar de pressão entendeu então é muita pressão no bico entendeu você pega o motor fire e da fiat a pressão do bico é muito pouca a pressão é 4 bar de pressão entendeu já esse aqui trabalha com 100 200 300 bar de pressão então você tá aí com mau cheiro de combustível dificuldade na partida também ele causa entendeu vai lá manda trocar os três bicos mostrar pra vocês que eu troquei os três de pegar os outros aqui aqui na bancada aqui ó aí só um minuto aí ó troquei os três bico dele não resolveu o problema beleza está aí com mau cheiro de combustível troca o bico e beleza vou ficando por aqui se está nosso curso de mecânica aí o motor do pulso do pulso fastback e 200 é muito bom beleza vou ficando por aqui se está nosso curso grande abraço a todos aí valeu galera